Não é comum a gente ver essas carretas aqui na cidade, por quê? Por causa da cratera na BR-101. Então esse é o desvio para carretas, para veículos longos, que não dava passar no desvio aberto ali, construído na BR-101, ao lado da cratera. Eu vou mostrar para vocês um pouco do movimento aqui no desvio. Então, como é o desvio? Para quem vem de Onápolis, Porto Seguro, Iléus e outras cidades. Eles passam por dentro de Itamaraju, passam por essa estrada, depois passam no Prado, Alcobaça e Teixeira de Freitas. Aqui a gente tem essa ponte, uma ponte bem estruturada. Já foi interditada, mas foi feita uma inspeção e liberaram. Passou aqui o fiscal de atributos. Aqui. Aqui mesmo tem essa carreta. Olha o tamanho dessa carreta. Transportando. Também o ônibus. O ônibus da Contígio. Também estão dando a volta. Essa carreta aqui mesmo. É longa. Transportando aqui bloquetes. Esse ônibus aqui é circular. Circula só aqui na cidade. Hoje até que está com pouco movimento. Mas tem dias aqui que faz fila. Então, se você vem de Jornápolis, Porto Seguro, Itabela e outras cidades, e quer ir para Teixeira de Freitas, Espírito Santo. Esse é o desvio Itamaraju. Aqui você vai pegar a DA489. Mais um ônibus da Águia Branca aqui. Os ônibus ainda não estão passando no desvio da BR-101. Infelizmente. Então, tem que dar essa volta. E são mais ou menos 120 quilômetros. 120 quilômetros. Que a pessoa vai viajar. Nós temos aqui o dobro. Se você fosse para o Teixeira, você gastaria ou viajaria apenas 65 quilômetros. Olha aqui. Mais uma carreta.